Olha só que TVzão que a gente tem aqui hoje, turma. Uma CCE aí do final dos anos 80. Modelinho HPS 14. É só isso mesmo, HPS 14. É uma TV que eu já tava atrás há um tempo já, né? Tem um outro modelo parecido com essa que eu também tô atrás. Eu tenho interesse nessas CCEs dos anos 80 aí no finalzinho. E tem... essa aqui é um modelinho... Be... Be... Beige, né? Modelinho... Dourado. Eu chamo... Pra mim é bege, né? Sei lá, bege metálico, vamos dizer assim. Mas o pessoal costuma chamar de dourado. Tem a versão preta dela também. É uma TV muito, muito legal, cara. Não paguei caro nela. É interessante, só pra contar um caos aqui, né? Deixa eu virar ela aqui atrás pra gente ver. Ela tá quebrada aqui embaixo. Mas é... ela encaixa direitinho. Que eu, na hora que eu tava mexendo nela, ela desencaixou. Mas é engraçado, porque eu não costumo... A negociação dessa TV foi até engraçada, porque eu não costumo perguntar pra pessoa se a TV funciona. Porque pra mim tanto faz se funciona ou não, né? Porque eu conserto. E aí eu percebo que às vezes a pessoa... Deixa eu tirar esse cascola daqui. Tá me incomodando. A pessoa se incomoda um pouco com isso. Porque geralmente eu pergunto, né? Se é... Pra... se ela... Se tá disponível, né? Pra quebrar o gelo um pouco. E já pergunto quando que eu posso atirar, onde que eu posso atirar. E a pessoa às vezes... Tem pessoa que não se lidar muito bem com isso. Essa aqui, por exemplo. Aqui é o modelinho dela. Eu perguntei se tava disponível, né? A pessoa falou que sim, e se eu pedir retirar. E ela perguntou se eu não queria saber se ela tava funcionando. Aí eu... Porque eu não lembro se tava no anúncio não. Eu já esqueci. Faz um tempo que eu tô com essa TV. E aí ela falou que... Aí eu falei, não, não precisa. Porque eu conserto. Pra mim, às vezes, é até mais interessante se não tiver funcionando, né? Porque a gente faz um vídeo dela consertando ela. É mais bacana. E... Ai, custou uns 50. E aí a... Mas aí a pessoa falou, não, tá funcionando sim. Você não quer foto? Falei, não, você não precisa. Eu faço conserto. Aí eu achei que ela tava querendo WhatsApp, né? Às vezes dá mais segurança da pessoa pegar o WhatsApp. Conversar pelo WhatsApp. Não tinha o número dela no anúncio, né? Aí... Aí eu passei o WhatsApp. E aí a primeira coisa que ela fez foi mandar a foto da TV funcionando. E aí finalmente eu consegui desenrolar, né? Ah, tem uns... Não, aqui não tem nada, né? E aí finalmente eu consegui desenrolar a negociação da TV. Deixa eu virar ela aqui de lado. Caramba, pesa, hein? Ah, ela tá pra dentro. Eu acho que na hora que afundou as placas aqui, os controlezinhos. Eles têm os potenciais muito arredondos, né? Toma cuidado aí nessa TVzinha. Pesa pra levantar com uma mão. E aí finalmente eu consegui fazer a negociação com a pessoa. Ela mandou a foto da TV funcionando. Mas... Você acha que a TV tá funcionando? Infelizmente eu acho que eu não tenho mais a foto. Se eu tiver eu vou deixar aí. Mas você acha que a TV tá funcionando ou não? Eu vou deixar a cargo de vocês aí. O que vocês acham? Tá? Eu vou dizer assim. Ela liga. Ó, vou apertar aqui. Não liga mais não? Bom, tava ligando mesmo isso aí. Com certeza. Porque eu fiquei curioso. Ué. Vou ter que abrir a TV. Ela tá ligando assim. Ó, turma. Aqui ela tá aberta. Ela tem um jeito de manutenção meio chato, tá? Porque não dá pra... Ela tá vendo? Ela tem a fonte... Parte da fonte dela tá aqui. Então o ideal aqui é trabalhar com ela meio aberta, né? Só meio aberta. Não tirar totalmente o tampo de trás. O que é meio... Meio chato, né? De fazer. Mas tudo bem. Vamos lá. Temos aqui também... Aqui a gente pode ver a... Deixa eu ligar a flecha aqui. Bastante sujeira, tá vendo? Mas eu... Eu não consegui identificar nenhuma manutenção, cara. Por incrível que pareça, né? Você tá vendo aqui. Tem alguns capacitores aqui, ó. Já um pouco danificados. Parece que é aquecidas, né? Apesar dele estar em uma área livre. Mas ele parece que tá... Desse de aquecimento. Ele tem um atraso de iluminância ali, ó. Acho que acredito que seja o processador de vídeo. Ainda não dei uma olhada, né? Mas o que eu achei curioso é isso aqui, ó. A placa do cinescópio não tem praticamente componente. Tem mais o... Deve ser do filamento, esse resistor. E não tem muita coisa. E também não tem solda fria, tá vendo? Aqui por baixo também. Eu não identifiquei nenhuma... Problema de solda. Não vou conseguir mexer muito mais que isso. Mas as soldas dela pareciam estar bem boas. Bem legal. Quer dizer, legal entre aspas, né? Eu vou ligar ela aí pra vocês verem. Ela já tem um... Um aviso aqui. Eu não consegui descobrir a marca desse tubo, não, cara. Tem marca esse tubo? Né? Qual que é a marca desse tubo aqui? Será que tava escrito em vermelho e saiu? Não tem nenhuma outra marca aqui, ó. Esse aqui é um aviso. Eu não consegui descobrir a marca desse tubo aqui, não. Não fiz nenhuma intervenção nela. Bom, apesar que... Você liga a chave geral, né? E você tem o outro botão pra ligar. Mas ela não tá ligando em stand-by, tá? Deixa eu desligar ela aqui. Caramba, hein? Nem parece que eu... Mexo em TV. Mexer até pode ser, né? Vamos ligar ela aqui. Mexer qualquer um mexe. Eu vou ligar ela aqui na tomada. Ligado. Ela tinha que acender o stand-by aqui, ó. Não acendeu o stand-by. Ah, mas ligou sim. Ué, né? Eu já tinha ligado o stand-by. Deixa eu tirar aqui, ó. Bom, enfim. Tá funcionando, então. Pelo menos isso, né? Pelo que eu lembro, tinha um stand-by ali. Mas enfim, vamos... Ó, como é que tá a tela. Tá vendo? Vermelha. Totalmente vermelha. Agora eu te pergunto, será que é o verde que tá faltando? Aqui é o verde, né? Ou é o tubo que tá muito ruim? Ó, não tem nada de verde aqui, ó. Eu tava na esperança de que fosse uma solda fria. E pode ser, né? Apesar que eu olhei e a solda dela tá muito boa. Vamos colocar um padrão de barras aqui? Vou colocar um padrão de barras pra gente ver. Mas ela não tem nada de verde. Então, o que pode ser um problema no circuito? Pode ser no tubo. E pode ser no circuito. Uma coisa... Deixa eu... Quando a pessoa mandou a foto, eu achei que realmente tava 100% boa. Isso aqui é o liga-desliga. Porque... Ela mandou uma foto de um desenho. Acho que era Peppa Pig. Sei lá o que que era. Acho que é aqui atrás, né? Eu tô procurando o botão lá. E o desenho é meio vermelho. É aqui, ó. E o desenho é vermelho. Acho que era Peppa Pig ali, viu? E o desenho era vermelho. E não... Eu não consegui perceber que... Tava com um problema na imagem. Talvez nem a pessoa, não sei. Mas, ó. Ela tá vermelha aqui, ó. Será que era branca? Ó. Vamos ver o que que tá acontecendo com essa TV. Ela tá em áudio e vídeo, tá? Eu tô com... Um sinal de vídeo aqui. Na entrada. Tem que simplificar, né? Vídeo. Entrada. E... Então, devia ter alguma coisa aqui. Será que isso aqui seria uma tela branca? Porque tá sem o verde, né? Então... O magenta seria o azul. E o vermelho? Estaria faltando o verde. Estaria com uma tela... Aí, aí. A imagem aí. É o Ubuntu mesmo. Esse Ubuntu aí é meio chato de mexer, cara. Mas tá vendo como a imagem tá clara? Opa. Ó. Tá algum mau contato aqui no botão. Isso aqui é o que? É cor? Eu tô mexendo aqui nos botões de controle, tá? Tá vendo essa imagem clara aí? Ela... Mas a gente tem o verde aqui, né? Talvez seja só um mau contato mesmo nos botões aqui da cor. Tá com muito mau contato aqui essa placa aqui. Eu vou voltar pra TV. Ela tá... Parece que ela tá alternando entre... Vermelhado e cinza. Vai tá aqui dar uma mexida. Primeira coisa é mexer nesse botão aí. Mas tá vendo como ela tá clara? Isso aqui pode ser... Filtragem de vídeo. Da... Alimentação dos transistores de vídeo. Primeira coisa que eu vou ver. Brilho... Será que é esse último aqui? O brilho? É que tá num lugarzinho tão ruim aqui de mexer. Não. Esse aqui é cor, ó. Eu diria que esse tubo tá bom sim. Olha lá o amarelo dele. Eu gosto bem de ver o amarelo, cara. Amarelo a gente percebe bem. O azul ele tá um pouquinho claro. Esse aqui eu acho que é o brilho. Vamos ter que... Esse aqui é o vertical. Vamos ter que dar uma olhada boa aí na... Nesse... Nessa fonte de vídeo aí da TV. Mas assim... Em princípio tá legal. Olha lá. É algum contato nesse da cara aqui, ó. Eu não sei o que que ele é. Deve ser um brilho ou contraste. Deve ser contraste. Deve ser contraste isso aqui. Olha lá. Tá bom. Tá legal. Deixa eu colocar um vídeo aqui pra gente ter uma ideia. É o nosso vídeo de sempre, né? O pessoal fica nervoso aí, mas... Eu não vou correr o risco de levar um copyright não. Aí nos outros canais o pessoal põe aí pica-pau, simples... Isso aí dá copyright, tá, gente? Mesmo que não tenha som, dá copyright. Olha, eu tô mexendo aqui no botão que seria de contraste. Mas não tava vendo nenhuma melhora, não. Esse aqui deve ser o brilho. Tô achando que não. Acho que é só o brilho mesmo dele que deixa a tela clara. Acho que não é problema no... Sinal de vídeo, não. Bom, é tudo questão de revisar, mas eu vou... Eu vou trocar mesmo esse resistor de brilho aí dele. Perdão. O amplificador... O... Ah, e ela tá com um pouquinho de rastro no verde ali, mano. Ela tem que ter uma... Vai ter que fazer uma revisãozinha assim nessa TV aqui, tá? Mas ela tá funcionando bem legal. Principalmente numa TV dessa idade, né? Dos anos 80. E, cara, geralmente quem tem televisão CCA usa até a última gota. Vou ser bem sincero, né? Igual outro dia eu tava vendo um colega de trabalho do meu pai, ele tem uma CCA daquelas que eu quero, da 1485. Já até falei pra ele que... Só que ele tá usando, né? E... Ligando, ela tá assim, ela tá com muito brilho na tela. Eu percebo que tem muito brilho. Parece muito brilho, né? Pode ser que seja no botão ali ajustando também, não sei. Mas eu vi que ela tem rastro no vermelho também. A gente sabe que rastro dificilmente a gente conserta, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desligar aqui a TV e vou dar uma olhada nessa amplificação de vídeo. E eu quero fazer uma limpezinha nesses... É... Potenciômetros aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer isso agora. Vamos lá, o capacitor, ele é um Siemens, tá original. O que já dá uma grande confiabilidade pra ele, né? Mas afinal, ele tem já, o quê? 30 anos aí. Mas eu acredito que ele não seja o problema, não. Vamos ver como que ficou a TV? Eu também fiz uma limpeza aí nos botões. Então vou aproximar um pouco aqui. Piscando demais, né? Vou deixar assim. Mas, ó, dá uma olhada. Quando eu aumento o brilho, ó. O rastro que fica. O personagem branquinho ali, ó. Tá ruim pra caramba de filmar, tá? Quando eu aumento o contraste, ele aparece. Às vezes piora, às vezes, ó lá, no olho ali. Ó lá. Isso, gente, não é convergência. Às vezes o pessoal me pergunta se é convergência. E é uma coisa que eu vou te frisar bastante. Não, não é convergência. Porque... Quando é rastro, ele aparece em algumas situações. Geralmente quando tem muito branco ou quando tem muito da cor que tá dando rastro. Por exemplo, aqui no caso, o verde. Como ele aparece instável, às vezes aparece, às vezes não. A gente pode colocar que realmente é um rastro. É um rastro no tubo, né? Se fosse convergência, ele ia aparecer sempre. Porque convergência é um erro de posicionamento. Então ele sempre... O posicionamento aqui nos anéis. Então ele sempre ia aparecer. Tá ruim de filmar aqui. O tubo, ele não tá com uma cor bem... Olha lá, como dá pra ver aí. Bem agradável, né? A gente pode colocar um pouco mais de cor. Aparece bem mais ali o rastro também, né? Mas a TV ainda tá funcionando mesmo. O branco e preto também aparece. Ó. Tá vendo? No corpo do bichinho aí branco, ele aparece bem. Porque o branco, ele exige bastante do canhão, né? Ó lá. Tá bem ruim esse tubo aqui, tá? Em questão de rastro. Ele não é uma coisa que fala assim que não dá pra assistir, tá? Olha, se você diminuir o contraste, ele melhora. Isso também é uma característica de que você consegue perceber que é rastro no tubo. É tubo fraco e não um circuito. Se você mexer no brilho ou no contraste. Aqui ele tá mais sensível, na verdade, ao brilho, né? Esse aqui que eu tô mexendo aqui é brilho. Contraste, ele não tá... É, ele também... É, não tem jeito, né? Brilho e contraste, no máximo, ele sempre exige mais do tubo. Então, você vai... Se ele e o tubo já tiver meio cansado, ele vai apresentar esse problema aí. Mas eu já esperava, né? Uma televisão CCA dessa época aqui é esperado que ele tenha esse problema de tubo, né? Mas tá aí, ó. Dá pra usar, dá pra assistir. Se você quiser, né? E é uma TV muito, muito legal. Uma TV... Uma TV... Essa aqui, por exemplo, com certeza compensa manter... Mesmo com o tubo nessas situações. Diferente lá da Mitsubishi, que tá aqui comigo, não vou jogar fora. O pessoal pediu... Eu também tava meio inclinado a não jogar fora, né? Mas o pessoal pediu bastante pra eu não jogar fora. E... Tá aí comigo, ele também. A TVzinha tá aí comigo. Mas essa aqui é um caso de que com certeza eu nunca, né? Iria jogar fora uma TV dessa aqui. O cara tem que tá meio louco. Tem cara louco por aí. Mas... Tá aí, né? O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma limpeza. E... Não vou nem mexer aqui nos capacitores, nada. Como não vai ser uma TV que eu vou ficar usando... É... Então não... Nem vou mexer aí nos capacitores, não. E também a televisão tá 100%, né? Então não... Só se realmente ela der um problema aí, uma falha... Aí a gente troca os capacitores aí falhando. Bom, turma, tá aí, ó. Fiz uma limpeza básica, né? Até esqueci ainda de ligar isso aqui. Mas ainda vou terminar de montar a TV. Mas só pra gente ver aqui. Fiz uma limpeza bem básica aqui nos fios, né? Nada muito... Profundo, não. É... Aqui também eu tirei mais o pó. Né? Tava bem empurrado. Aqui tem alguma coisa... Tem alguma coisa aqui que... Não sai. Não sei o que é isso aqui. Ele danificou aqui um pouquinho a parte metálica. E parece um pó. Eu achei até que no começo era cigarro, né? Não sei o que é não. Já passei aqui um produto aqui. Não saiu, não. É... Aqui o tubo, ó, é... Tá limpinho. Aqui você... Esse... 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 Dá pra... Eu passei uma água, né? Passei uma água, um pano umedecido. Não tem problema, tá? Se passar... Uma água aqui. Não passar nunca solvente. Mas uma água não tem problema. Você faz um testezinho pra ver se não sai. Porque alguns tubos saem. Tá? Só pra ficar aquela porquice de... De... Cheia de pó, né? Fica muito ruim. Você pode passar um pano. É só um pano assim. Às vezes não precisa nem ser umedecido. Só um pano já... Já tá bom. E aqui também. Nessa parte de baixo aqui, ó. Ele... Eu... Tirei o... Tirei o pó. Ele tá meio escurinho. Eu não consigo. Ele tá meio escurinho, mas, ó. É... É encardido, tá? Aqui não sai, não. Encardiu mesmo. Mas tá aí, né? E eu queria fazer um teste no... No áudio. Ainda não fiz, né? Eu não sei se essa TV é daquelas que... Que tem o mudo. Ah, vamos dar uma olhada no CIS, né? Ó, nós temos aqui o... TA7698AP. Esse cara aqui, ele faz a decodificação de vídeo. E eu não lembro se tem de áudio também. Mas ele faz a decodificação de vídeo. Ele faz o horizontal, vertical. Sincronismo. É... Croma, né? Ele separa as cores pra vir pro tubo aqui. As cores do sinal de vídeo. Aqui dentro... Dessa chapinha aqui. Nós temos... Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, nós temos... Esse cara aqui, ó. O LA7520. É, ele faz a... Ele faz a amplificação de FI, né? De frequência intermediária. Vamos dizer assim. Entre assos, né? O sinal que vem da antena. É o sinal que vem da antena. Mas ele tem um tratamento, esse sinal. Mas ele faz essa amplificação. E também ele faz a extração do áudio. Aqui, ó. Tô vendo aqui agora, né? Esse aqui é o amplificador de áudio. Então ele vem daqui, o áudio. Aqui a... Essa... É um tráfico causador de impedância. E também, pra terminar aqui, ó. O seisinho vertical 1AN5512. Bem comunzinho nessa época aí, né? Aqui já é a parte de processamento. E memorização de canal. E a amplificação de... A amplificação de... A amplificação aqui é feita... Das cores é feita por transistores mesmo, né? Que é essa parte aqui. Eu vou mostrar lá. Eu fiz um ajustezinho aqui no screen. E... Aqui das cores. E até que ficou razoável, tá? Não ficou ruim não. Dá pra assistir a TV. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou montar ela aqui. A gente vai ver como que ficou lá. Eu fiz uma limpeza externa também. Apesar que ela já tava... Bem interessante, né? Deu pra ver que aqui tem um... Belo risco. Em cima... Tem alguns risquinhos também, mas nada muito... Muito grave, não. Esse lado aqui tá bem. Vamos fazer um teste, né? Vamos ligar ela aqui. A gente controle remoto. Vamos ligar aqui. Interessante, né? O numerozinho... Ela tem o numerozinho digital, ó. Vai até o canal 83. Ah, o tubo tá frio. Então ele fica um pouquinho avermelhado. Aí eu acho que não vai dar... Não sei se vai dar pra reparar. Mas o canhão dele verde tá meio ruim, né? Então ela começa um pouquinho avermelhada. E com uma quantidade razoável. Que aqui tá com pouco brilho. Ó, mas ela tem um pouco de... De rastro, ó. Ela tá no branco e preto. Tá bem difícil de... Gravar essa TV. Ó, mas dá pra ver, né? Dá pra ver bem que ela tá com rastro. Eita! Essa TV aqui não vai dar pra gravar muito legal, não, a tela. As cores. Estão razoáveis. Azul. Verde. Vamos colocar um... Padrão de barras. Deixa eu aumentar o volume primeiro. Tá pra gente ver que tá funcionando, né? Queria pegar bem de perto, ó. Tá vendo como tem a névoa aqui? Perde. E depois de uns 10 minutos, aí ela fica... Ela melhora um pouco, ó. Ó, o... Amarelo tá bem legal. As cores delas não estão ruim. É o verde dela que tá um pouquinho... Borrando, né? Eu não vou conseguir gravar essa tela. Não muda nada. Mas, ó. O amarelo tá bem... Bem distinto do verde, tá vendo? Ciano, bem bonito. O... Branco, ele tá um pouquinho avermelhado. O que que eu tive que fazer aqui? Eu tive que baixar bem o verde. Eu quase zeriei o verde. Eu não consegui... A gente não consegue deixar ela no zero. Porque a gente começa... Como o verde começa a ficar muito fraco. As cores... Elas ficam estranhas quando a gente começa a olhar, né? A televisão. A gente vê a imagem da televisão, ela fica estranha. Então, não dá pra baixar tudo o verde. Eu aumentei um pouquinho também o drive do verde. Pra dar uma compensada, né? E aí... Eu diminui o máximo que deu de branco e o máximo que deu de azul. Mas não dá pra diminuir tudo. Porque conforme eu falei, a... Depois, quando você vai assistir a TV, ela fica estranha, tá? Então, assim, é o mínimo que eu consegui deixar todas as cores. E ao mesmo tempo deixar a imagem assistível. Aí, travou agora. Eu também mexi um pouquinho no screen, tá? Eu pus o... O screen mais alto possível. Se a gente aumenta muito, começa a dar linhas de retraço, né? Esse repuxado aqui, ele aumenta quando a gente abaixa o screen. Então, eu coloquei ele o mais alto possível e diminuiu as cores na regulagem dos trimpots. É o que deu pra fazer, né? Não ficou de todo mal. Ó, depois que ela esquenta, ela dá uma melhorada boa. Ela não elimina tudo, né? Porque aqui a gente também tá com brilho no máximo. Agora eu diminui. O contraste também. O contraste, ele começa a ficar cinza, começa a ficar feia a tela. E também ela escurece um pouquinho, né? Depois de um tempo, ela escurece um pouquinho a tela. O tubo. Não muito, mas escurece um pouquinho. Ó lá. Infelizmente, assim, é o que deu pra fazer, né? Esse tubo aí já tá bem gasto. Não tem muito o que fazer. Mas é isso, né, turma? Um videozinho bem simples. Ah, sim. Eu também troquei o capacitor de filtro, tá? Do vídeo. Esse capacitor não tá ruim, não. Eu também troquei o capacitor de filtragem do vertical. Eu gosto de trocar, pelo menos, de filtragem. Pra não dar problema no seio do vertical. Mas, aparentemente, ele também tá bom, tá? Não teve diferença nenhuma, não. Mas é isso, né, turma? Infelizmente, esse tubo já tá gasto. As cores estão bonitas. Dá pra assistir. Dá pra assistir. Mas tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diga aí o que vocês acharam. Tem outros vídeos aí no canal. Outros CCS também. E eu vou respondendo conforme possível, tá bom, turma? Então, valeu e até o próximo vídeo. Obrigadão, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.